Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês um dos modos mais top que eu já vi, cara. Tem uns mais caros, tem uns mais baratos, mas esse aqui é bem mais em conta e faz seu papel, né? Ele é um mouse aqui da Handragon, né? Tem um símbolo aqui, ele tem esses dois botões aqui, você quando entra numa pasta, né? Esse botão aqui, automaticamente na hora que você está digitando aqui, ele vai para frente ou para trás, né? Para frente ou para trás, até na pasta e sai, né? Se você tiver. Não parece você apertar para voltar aí, não. Ele vai, essas funções aqui, você vai e volta, né? E principalmente embaixo também, quando você está usando o Windows. Tem esse botão aqui de cima também, você muda os LEDs, né? E a sensibilidade dele também fica alta, né? Eu sempre deixo no vermelho aqui, nesse primeiro aqui. Você apertando aqui, a sensibilidade, ela aumenta muito mais. Apertando de novo, Fave Maria, eu nunca deixo, acho que a última função é essa aqui. Eu nunca deixei no último, porque ele fica muito sensível. Você faz assim um coisa, vai lá para o escambau. Então, é um mouse muito bom, sensível, cara, né? Ele vem com esse fio aqui, que é uns 2 metros, esse fio é muito grosso. E também, você perceber aqui, que não quebra, cara, né? Aqueles mousezinhos aí, que você comprar aí de 20 reais. E no outro dia, quebra aqui nessa ponta, tem essa mania de quebrar aqui. Esse aqui não, cara. Você pode ter certeza que você vai durar anos e anos e anos e anos com um mouse desse aqui. Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, né? Eu fiz com edições de vídeo. Então, esse mouse aqui foi a melhor escolha. Muito sensível, muito top. Se eu soubesse que era tão bom esses mouse aqui, game, eu já tinha comprado faz tempo. Mas não quer tarde, né? Então, eu passo essa dica para vocês. Se vocês quiserem comprar um mouse de alta qualidade, Esse aqui já tem 2 anos que eu uso ele. Cara, nem penso em quebrar, viu? Por conta que os mouse aí, aqueles paraguaizinhos, quebram aqui e também não tem acessibilidade muito grande. Esse aqui é top, cara. Não tem o que falar dele, não. Eu sempre uso nessa mania aqui, né? Que eu boto aqui. Pra você mudar os LEDs aqui e mudar a acessibilidade. Geralmente, eu deixo aqui nesse vídeo. Primeiro aqui. Teto, muito confortável ele, tá, gente? Ele é um mouse muito confortável. É um mouse aqui. Muito confortável mesmo. Isso é uma ótima opção para você usar. Ele é USB, né? No caso, 2 metros de fio é mais. E não quebra. Entendendo? Esses boxes não quebra. Se você quiser comprar, vou deixar aqui no link da descrição. Tenho certeza que você vai gostar desse mouse. Não vai se arrepender de comprar. Ele não é nem tão caro, nem muito barato. Fica acessível aí. E você usa o resto da vida, viu? Pode ter certeza. Essa foi mais uma dica aqui do canal. Deus abençoe a todos aí que gostam do meu conteúdo. E então, falou, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri